Os 125 anos do Porto Organizado estão sendo comemorados na Pinacoteca Benedito Calixto. A relação de Benedito Calixto com o Porto de Santos é o tema da exposição. A gente tem essa oportunidade de olhar para o passado e estabelecer um diálogo com esse passado, buscando um pouco como é que o Porto e Calixto contribuem para a formação da identidade da cidade e da própria região. Algumas peças do Museu do Porto também foram cedidas para essa mostra. Nada melhor do que um símbolo da cidade, que é a Pinacoteca Benedito Calixto, representar essa história do Porto e a história da cidade de Santos através dessa retrospectiva dos 125 anos do Porto. Todo este material foi dividido em três sessões dentro da Pinacoteca. São quadros, representações cartográficas e fotográficas, imagens da linha do tempo. Também é possível ver um projeto do Porto no futuro. Imagens de um gigante centenário que prendem a atenção das pessoas que visitam a mostra. Então quem visita a exposição sai daqui com uma ideia renovada da produção do Calixto, da história do Porto e das relações entre o Porto, a cidade e a sua representação. Tem bastante obra para você acompanhar, datada, né? Então a gente consegue ter uma noção da época, como era a cidade de Santos, né? Os organizadores estão de parabéns. Foi uma ótima iniciativa trazer todo esse acervo para a sociedade. Foi um pedacinho da nossa história de Santos que está sendo aqui contada e com uma relevância muito grande. A mostra vai até o dia 18 de junho, pode ser vista de terça a domingo, de 9 da manhã até 6 da tarde. A entrada é boa, hein? É de graça. A Pinacoteca fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 15, no Boqueirão. A Pinacoteca fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 15, no Boqueirão.